A felicidade existe e está vivendo em nós Fora das quatro paredes ou debaixo dos lençóis Deus foi tão bom pra mim que plantou em meu jardim A mais bela flor com cheiro de jazmim Olhando pra você vejo quanto é bom viver Por isso estou contigo até o fim Oh meu amor, a vontade é a vida inteira O nosso amor não é coisa passageira O teu amor me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira como é bom te amar Uou, 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 me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira, como é bom te amar A nossa vez A nossa vez Nossos corpos suados, carícias, beijos molhados Numa entrega total de prazer A gente começa e deixa acontecer É química perfeita, nós temos a receita Não há lugar nem hora, nós fazemos o agora O que existe entre eu e você É amor Amor pra vida inteira Nosso amor Não é coisa passageira O teu amor Me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira, como é bom te amar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira, como é bom te amar Amor só fiz Amor só fiz Oh meu amor Amor pra vida inteira O nosso amor Não é coisa passageira O teu amor O teu amor Me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira, como é bom te amar Oh, oh, oh 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 Me pegou de tal maneira Que me entreguei de primeira, como é bom te amar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh